A segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga nesta segunda-feira. O dinheiro será depositado até o dia 7 de julho, seguindo o calendário de pagamento mensal. A primeira parcela do benefício foi paga entre 25 de maio e 7 de junho. Esse cronograma vale para quem ganha até um salário mínimo por mês. O pagamento para quem embolsa mais que um salário mínimo começa em 3 de julho. De acordo com o governo federal, o 13º salário será pago a aproximadamente 38 milhões de segurados da Previdência Social entre aposentados e pensionistas, quem recebe pensão por morte, além daqueles que tenham recebido em 2023 auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. O 13º do INSS não será pago a segurados que recebem benefícios assistenciais.